A Academia Heral da Sanches é a mais completa da cidade e isso todo mundo já sabe, mas também tem promoções, tem muita coisa boa para a galera de casa. O Ed vai nos dar mais informações. Como é que está funcionando o trabalho de você? A Academia Heral da Sanches vem com objetivos específicos. Trabalhamos na área da musculação e emagrecimento, que é a hipertrofia muscular. Parece que tem também uma promoção para a galera de casa, né? Sim, a galera que pagar suas mensalidades em dia vai concorrer a um combo de suplementos. Tá certo. Só lembrando que esse combo é todo mês, presentácio para a galera de casa. Aqui tem equipamentos de primeira, uma estrutura sem igual, né? Sim, equipamentos de primeira, um atendimento de primeira, academia climatizada, tá? Você vai chegar aqui, você vai ser bem recepcionado. Os meninos da recepção aí fazem um trabalho ótimo e a galera que trabalha no atendimento, os instrutores também, tá? Todo mundo tratando as pessoas super bem. Acertou ali uma equipe preparada com o melhor acompanhamento. Só lembrando que aqui na academia tem TV por assinatura, Wi-Fi e muito mais para garantir o seu conforto durante esse período de preparo físico. Dezembro chegando, você precisa estar pronto para o Natal, para o Ano Novo. O melhor espaço é aqui, a Academia Heral da Sanches. Já volta aí no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.